Fala aí rapaziada, já estamos chegando aqui na BR-101, aproveita e joga aí nos comentários, levaria uma 310GS pra casa ou acha muita grana? Acabaria optando por uma outra moto aí, 250, 300 cendradas, joga aí que a gente vai curtir, saber a opinião de vocês. É isso aí rapaziada, mais um vídeozão começando aqui no canal, mais uma vez a bordo da BMW G310GS edição 40 anos. E eu tô, eu acabei de finalizar um vídeo rodando com a motoca na cidade, cara, o primeiro rolezinho nela e agora eu já tô pegando aqui um trajeto sentido BR-101 pra gente retornar pela BR e mostrar pra vocês um pouquinho de como é a tocada desse mono cilíndrico aí de 313 cilindradas da BMW GS. Muita gente fala que a moto é manca, que a moto é ruim, que a moto não vale o preço e eu tenho a ideia de gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês que muita gente que fala talvez não esteja tão por dentro de como funciona a moto, talvez nunca andou na moto. Então acaba falando muita coisa sem saber, sem conhecer. Vê a opinião de gente nos fóruns e já toma aquilo como verdade. Então é uma coisa que a um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro e vai se criando uma opinião a respeito da moto que muitas vezes não é verdade. Então rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Raider, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Já estamos chegando na BR, galera. Estamos aqui em Cordeiros, em Itajaí. Ó, galera aí. Olha só, cara, eu tô de GS. Rio de Janeiro nem a pau que eu ia tá com essa segurança de ficar parado num semáforo assim de BMW sem ficar, né, com medo de ser assaltado. Daqui em Itajaí é possível. Aqui a gente anda tranquilão com uma motoca dessa. É coisa boa. Então vamos lá, galera. Falando um pouquinho do motor, né, antes da gente entrar ali na BR, essa moto aqui, ela é uma 310, né, uma G310 e é um motor de um cilindro apenas, né. Diferente de uma Versys 300, por exemplo, que já traz um bicilíndrico, uma CB500X, que já traz um bicilíndrico, essa tem uma proposta mais urbana. Mas nem por isso ela impede a gente de usar na rodovia. É um motor aí que gera 34 cavalos. Não acho que 34 cavalos seja, né, uma potência ruim pra uma moto de 300 cilindradas. Muito pelo contrário, é mais potência aí que uma XRE300 e custa praticamente o mesmo preço aí de uma XRE300. Então são 34 cavalos. O torque dela é em torno de 2.8 kg de torque. É basicamente aí o mesmo torque de uma MT-03, de uma R3, né. A diferença é que a R3 MT tem um motor mais esportivo, né. Tem um motor aí de dois cilindros. Essa acaba ficando um pouco mais amarrada. Uma moto um pouco mais pra cidade e menos pra estrada. E ela, evidente, né, que por ser mono acaba vibrando um pouquinho mais. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Valeu aí, rapaziada. Já estamos chegando aqui na BR-101. Aproveita e joga aí nos comentários. Levaria uma 310 GS pra casa ou acha muita grana? Acabaria optando por uma outra moto aí, 250, 300 cilindradas. Joga aí que a gente vai curtir, saber a opinião de vocês. Vai dar pra gente bater um papo legal também nos próximos vídeos. Olha só, FxDR aí, ralezeira, ó. FxDR 114. Escapamentão da Customer. Bonita a moto, hein? Muito bonita, olha. Tá com um suportezinho de GoPro ali. Drag bike. Baita nave. Pra variar, tem movimento pra caramba aqui no trevo, né. Nunca vi, cara, essas horas aqui, trava tudo. Esses trevos são muito mal projetados, galera. E outra coisa, não vou tratar sobre dados de consumo nesse vídeo. Porque consumo eu vou deixar pra gente falar no vídeo de avaliação da moto. E esse aqui eu quero fazer uma tocada um pouco mais forte. Só pra mostrar o desempenho da motoca pra vocês. Então vamos lá, ó. Ela tem uma pegadinha legal, essa moto aqui, cara. Quando tu acelera assim de baixa, né. É um monocilíndrico, de alto e médio, ela não vai empolgar. Mas de arrancada eu acho ela bem bacana, bem interessante. Passar aqui esse caminhãozinho, ó. Retomadinha de terceira. Sem baixar marcha. Ó, já estamos a 100 e... Chegando a 120, ó. Chegou com facilidade nos 120. Uma coisa a levar em consideração é que a potência máxima dessa moto, ela tá disponível a quase 10 mil RPM. Suspensão muito agradável, rapaziada. A suspensão dela copia legal, assim. Eu gosto bastante. Só quando a roda dianteira perde um pouco do contato com o solo, ela dá um sacão pra baixo. Mas isso na estrada não acontece com frequência. É mais dentro da cidade. Mas, ó, de sexta, ó, não tô nem reduzindo. Tô mantendo 100. 100 km por hora, cerca de 6.500 giros. Vamos entrar aqui na BR. Eu já vou entrar aqui mesmo, cara. Foi. Ó, não vou nem... Agora tá parando a BR, mas a gente vai tocar, ó. A 80, ó, só pra galera ter uma ideia. A 80, ó, só pra galera ter uma ideia, a 80, ela tá trabalhando super suave a cerca de 5.000 giros, tá? A 80, ela vai super suave. É, 80, meu Deus, não vai nem andar 80 na estrada. Tô andando porque tem corredor. Mas vamos pegar um trajetinho ali que tem menos carros e a gente já acelera mais. Ó lá, rapaziada, ó, em torno de 110 por hora, tá cerca de 7.000 RPM. Ainda tem um motorzinho sobrando. E a 110 por hora a gente ainda não sente incômodos. É, tipo, vibração excessiva no banco, vibração excessiva no punho, né? O que acontece numa velocidade um pouco maior. Vamos subir um pouco a velocidade pra demonstrar isso pra vocês também. Olha só, 110 tá de boa, cara. Tá de boa mesmo. Dá pra levar uma maravilha. E outra, nem sempre tu vai ter condição de ter uma velocidade de cruzeiro de 110, né? Há dias que tu vai ter que rodar com menos. Então, levando em consideração que um dia vai tá bom e tu vai poder rodar 110, dá pra ir tranquilo. Agora vamos subir aqui mais. Olha lá, ó. A 120, 125, a gente já sente uma vibraçãozinha no banco. No punho ela não transfere tanta vibração, sente aquela vibração normal aí de uma moto monocilíndrica. Mas no banco já vibra um pouquinho mais. Aqui na carenagem já vibra um pouquinho mais. Mas dá pra ir. Não vai dar de levar, sei lá, vamos supor, fazer um trajeto de 100 km andando a 120 km por hora. Provavelmente vai ser um pouco mais cansativo. Mas se tu quiser dar uma esticadinha, tá? Vou andar 100, 120, 130, dar uma esticadinha de leve. Vai dar. Tu vai sentir um pouco de vibração, mas vai dar. Vamos lá. E se eu tô de sexta marcha? Eu nem reduzi. O motor dela é elástico. Eu não preciso fazer redução. Eu posso manter a sexta, manter um 106, um 90 de sexto, um 120, que ela atende bem. Agora, ó, tô a 115. Vou dar uma reduzida. Não vou achar marcha. Ó, o motor te permite isso. Tô com a mania de tirar a mão do guidão. Tem que parar com essa mania também, ó. Então, sem reduzir marcha, já vou dar seta e fazer uma retomadinha, ó. 120, 130, 131. E ela foi. Não reduzi nada. Só acelerei. Quero pegar mais um trajeto que eu possa dar um pouquinho mais de 130 pra passar algumas impressões pra vocês. Ó, rapaziada. Vamos lá. Sem reduzir, ó. 120 novamente. O motor não trabalha com a maciez do bicilíndrico, tá? Ele vibra mais. Mas olha aí, ó. 135, 137. Ó, 149 mil RPM. Ainda tinha uma faixa de giro aí pro motor trabalhar. Ainda tava sobrando o motor. Bom, de novo. Sem reduzir. Eu tô mantendo toda a vida a sexta marcha. Vamos lá, ó. 140 novamente. Vamos lá, ó. A moto é estável. Galera, tem bastante vento, mas a moto é estável. Então, ela chega ao 140 com facilidade. Não é uma moto que, pô, é difícil pra ela chegar a 140. Ela não vai chegar a 140. Ela chega. Só que o problema é que dos 140 em diante, daí ela já fica bem mais limitada. Aí tu vai precisar estar numa estrada sem vento, numa descida. Aí ela até passa legal, mas não em condições, assim, normais de uso, vamos supor. Vai ser em condições que favorecem a moto. Então, eu acho que é uma moto que ela te permite aí. Trajeta 100, 110 é o que é confortável pra viajar na G310. Acima disso, vai, vai, mas não vai ter, né, uma condução tão confortável. Tu vai sentir mais a vibração, tu vai, né, tu não precisa estar baixando marcha, acelerando, mas tu sente mais a vibração, tu sente mais que o motor tá trabalhando no limite, né. Então, é uma moto que a proposta dela é mais urbana, mas ela te permite, sim, trajetos rodoviários com conforto e segurança. Levando, claro, né, em consideração das limitações do motor. Eu acho que o que ela é boa, que o que ela ganha, acabamento, acabamento é sensacional, suspensão é boa, é uma moto econômica, vamos falar disso no vídeo de teste dela. É uma moto que, dado em vista o preço das outras motos do mercado, como a XRE300, essa moto, por ter revisões grátis, ela acaba entregando quase o mesmo preço. Tu for fazer esse cálculo na XRE, revisar a XRE por três anos e essa tu ganhar, a diferença de preço acaba não sendo tanta e tu acaba levando, né, uma BMW pra casa, uma moto que acaba sendo superior em tudo. Então, galera, acho que o videozinho vai ficando por aqui, já deu pra mostrar bastante como a G310 se comporta na estrada. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo!